Oiê, tudo bem? Olha só, hoje eu vou plantar alface aqui no meu canteiro e vou mostrar para vocês uma técnica que eu uso, que eu aprendi durante esses anos aí que eu cultivo, que dá super certo e ele se desenvolve muito bem. Esses alfaces aqui já tem mais ou menos um mês que eu fiz essa bandejinha, coloquei as sementes e fiquei cuidando até chegar nesse ponto. Agora ela já está num ponto assim ideal para passar para o chão, olha só, já não tem nada de terra quase, praticamente só raízes aqui e se eu não fizer rapidamente esse replantio, quando ela já estiver aí com 3, 4 folhinhas, essa aqui já está com 2, 3, quase 5 folhinhas já, já está assim, no máximo, para eu fazer esse replantio, pode ser que eu perca as mudas. Então, hoje eu corri, já arrumei um cantinho aqui e aproveito para mostrar para vocês como que eu faço o replantio da alface. Aqui eu já tenho um solo bem preparado, já está, inclusive, com a cobertura, essa aqui é uma palhinha, é folha de blaco que secou aqui no quintal e eu já fiz a cobertura de solo, embaixo eu tenho um solo soltinho, se a gente coloca aqui, tem esse pauzinho, eu sempre meço por isso. Ele vai até o fundo porque é um solo que está solto, está um solo bem bacana para fazer o replantio. Então, eu vou dar mais ou menos aqui, a distância de um palmo, de uma mudinha para a outra, porque esses alfaces são as alfaces roxinhas e ele cresce bastante também. Eu vou dar aqui, um palmo daqui para cá, um palmo daqui para cá, pego um pauzinho, uma pazinha, o que eu tiver aí, faço os buraquinhos, para ver quantos que vai caber aqui nesse espaço. Então, aqui eu vou ter dois, quatro, seis, eu vou ter oito pezinhos de alface aqui, eu tenho outras plantas aqui, está brotando cançagem, tem cebolinha aqui do lado, tem uma bertalha, então não tem problema, eu vou, eu geralmente eu planto assim, misturado, né, vou colocando nos canteiros e eu tenho alface sempre espalhado aqui por vários ambientes. Então, como que eu faço? Eu vou retirar a mudinha, você que já tem, eu já tinha retirado. Vou retirar aqui, ó, como ela está muito já, né, ela já está soltinha aqui, eu vou retirar, eu só vou soltar ela nesse buraquinho. Olha só, aqui, ó, eu só soltei mesmo, ó, o buraquinho mais profundo que você conseguir aqui, você solta ele e você pode, se você já tem a palha, a cobertura de sol, você pode só chegar. Mas não faça aquele movimento de apertar a muda, né? Antes eu plantava assim, né, apertando a muda e acabava que ela sentia bastante. E dessa forma, quando eu vou molhar, agora que eu acabei de plantar, né, eu preciso fazer uma rega, uma rega bem, bem abundante, né, com bastante intensidade aqui, colocando bastante água. E aí a própria mudinha vai se acomodando, né, no canteiro. Então, eu acho bem bacana, né, falar isso pra você aqui, porque é uma forma de você... A planta vai, na verdade, ela vai se acomodando no espaço, as raízes vão se soltando rapidamente, então você tem mais sucesso aí do que se você aperta a alface. Então, aqui nesse cantinho que tem mais ou menos, ai, um metro, um por um e meio, eu já botei dois, quatro, seis, oito pezinhos de alface. E olha só que interessante que eu quero contar pra você. Esses alfaces aqui foram produzidos a partir de sementes do meu próprio quintal. Como que eu faço isso? Então, depois que eu plantei a primeira vez o alface roxo, eu sempre deixo algumas matrizes, né, algumas plantas pra eu retirar a semente. Eu faço isso em praticamente todas as mudas aqui. Então, a gente colhe, eu colho as próprias sementes aqui. Garantia, né, de sementes livres de química, sementes orgânicas, produzidas pelo próprio quintal. Esse alface aqui, em mais ou menos 60 dias, é muito rápido e você já vai poder começar a colher. E se você deixa passar do tempo, olha só, vou te mostrar aqui que eu tenho uns que eu tô aguardando pra retirar a semente. Se você deixa passar do tempo, esse aqui é um pé de alface roxo. Ele vai crescendo, 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 ele vai penduar. A gente chama isso de, né, o alface penduou. Fica lindo, né? Olha só, eu acho tão lindo. E aqui nas pontinhas já deu flor e agora já tá fechando, produzindo, vai começar a produzir sementes. Então, dessas sementes, eu vou colher e fazer novo plantio. Então, é legal sempre a gente deixar algumas matrizes, né? Se você tem um canteirinho, plantou oito pés de alface, deixa lá um pra você, é suficiente porque dá bastante semente. Olha, aqui eu tenho três, né? Tenho três, já estão com bastante semente. Daqui a pouco eu vou colher. E além de ficar muito bonito. E aí, como que é o cuidado, né? Molhar todos os dias, essa época do ano, agora inverno, é uma época excelente pra plantar alface, alface roxa. E aí, sempre deixa uma matriz pra você sempre ter suas próprias sementes. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, mande pros seus amigos que também querem ter uma horta em casa. e coloque aí nos comentários o que você achou, de onde você é, se você já colheu as suas próprias sementes. e aí